Ai meus amigos Foram lá todos os roxinóis Mas eu não vou em futebol Os meus fados nos festivais não encaixam E de os cantar não estou cansada E são melhores que essas canções que para aí andam Que são uma grande catástrofe Ai, se eu tivesse ido a Madrid Eu levava um vestido todo em tardes tachos Com implicações de praio-tés Que meteu da Marcial no chanato É, pena delas, coitadas Senão eu ia lá cantar a tindinho ao triato real E vocês iam ver como era o êxito de cada Irmínia Desfolhada Cada Irmínia Lá nos trancheiros Ninguém ouviu O Verde Pinho Ai, a raiz Da grande fruta que caiu Eu também canto O meu ribatejo E o seu campino Que é um monumento O sol o queima Elas o beijam Mas ele não vai em casamento Sua palavra dita à luz do sol nascente Ele a beijar de madrugada Amor, 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 presente Ai, mas que grande desfolhada Ora, agora digo-me lá Ora, agora digo-me lá se estes versos não são intelectuais daqueles que estão agora na moda E que a gente não percebe nada Também se a gente percebesse que não eram intelectuais Olhos de amêndoa Olhos de amêndoa Cisteria escura É pano e espreites À fechadura O tio André É fogo posto Tem trinta filhos Que a grande agosto Oh, minha terra Ai, que brasca Troquei os versos E estou à rasca Oh, minha terra Estou processada Porque em gata e a desfolhada Eu só penso é uma coisa É quando eu chegar à estação de Santa Polónia Não me apertem muito, não Eu sofro muito, joanetes